Tendo em vista os crimes de roubos de joias e outros crimes frequentes na região de Caratinga, os policiais se organizaram e deflagraram na manhã desta sexta-feira a Operação Medalha de Ouro. A ação envolveu 114 policiais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em prisão. Nove pessoas, dentre elas três adolescentes, foram detidas e vários materiais apreendidos. A polícia explicou que motocicletas estavam sendo roubadas para o cometimento de outros crimes. Na data de hoje, nós cumprimos 17 medidas cautelares de busca e apreensão. Nós empregamos uma efetiva de 114 policiais militares e civis. E esse reforço veio de diversas cidades aqui do entorno de Caratinga. Ipatinga forneceu aporte de efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil para essa operação. Ipanema, Inhapim, Doncavate, Iapu e Bugre. São essas cidades que aportaram efetivo aqui para essa operação. Então, além desse efetivo, nós tivemos apoio dos cães de fado do 14º Batalhão para localizar os entorpecentes que estão apreendidos nessas ocorrências. De acordo com a polícia, vários elementos de informação que vão possibilitar no desenvolvimento e conclusão dos inquéritos com resultados satisfatórios foram coletados. Antes, a polícia havia se reunido para desempenhar ações de combate à criminalidade. Na última semana, uma pessoa foi alvejada com disparos de arma de fogo. Havia um clamor público muito grande em relação a esses eventos acontecidos em Caratinga, especialmente porque no último evento houve uma vítima de disparo de arma de fogo. Essa vítima foi socorrida e levada para o hospital aqui em Caratinga e em estado grave. Ela ficou internada em UTI, hoje está em situação estável, mas foi um crime que trouxe um clamor muito grande da nossa população. E nesse evento, especialmente, nós já havíamos feito a reunião e já estávamos desenvolvendo ações para combater esses crimes. Infelizmente, houve essa fatalidade, mas as polícias já estavam se organizando para fazer frente a esses eventos. As pessoas conduzidas para a delegacia podem estar diretamente envolvidas com os últimos acontecimentos. Os cumprimentos das medidas cautelares hoje foi especialmente em relação a esses roubos ocorridos aqui na cidade de Caratinga. Todos os alvos têm alguma correlação com esses fatos que estão sendo apurados pela Polícia Civil. As investigações vão continuar e tão pronto a polícia vai realizar a segunda fase da operação. Conforme o delegado da segunda delegacia regional de Caratinga, é possível que os envolvidos fazem parte de uma organização criminosa. É possível sim, a gente já tem uma linha de investigação nesse sentido. Nós temos pessoas que estão coordenando os roubos na cidade e as pessoas são coaptadas para a execução do roubo. Então, certamente, as linhas de investigação já apontam nesse sentido e conforme foi dito, creio que em breve a gente deve deflagrar uma segunda fase da operação e trazer aí sim os resultados já com as investigações, com os inquéritos todos concluídos. Na operação de hoje, foram apreendidos aparelhos, celulares, drogas, dinheiro, um cordão de ouro, arma de fogo, munições e outros materiais. Então, vamos lá. Obrigado.